Lembra daquela emergência novinha, novinha, estalando de nova do Hospital Federal de Bom Sucesso? Pois é, foi inaugurada lá com esperança, lá com promessas de bom funcionamento. Pois, ok, abriu, mas não dá nem pra dizer que funciona. Os médicos, logo no início, alertaram, olha, tá faltando funcionário. E ninguém foi contratado até agora. E aí os médicos, então, decidiram tomar uma decisão, vamos falar com a Raquel Honorato. Qual foi essa decisão, Raquel? Bom dia. Olha, Fachel, por conta da falta de médicos aqui no hospital, o corpo clínico se reuniu e decidiu que alguma coisa precisa ser feita, que novos médicos precisam ser contratados, porque a situação está insustentável. Houve a promessa de que novos profissionais seriam contratados, mas até agora nada foi feito. Com uma microcâmera, o nosso produtor, Guilherme Schiavinato, ele entrou aqui na unidade e flagrou os corredores lotados de cadeiras, macas, pacientes sendo atendidos no corredor, idosos em tratamento de câncer sendo tratados no corredor e pacientes sendo dispensados por falta de profissionais, por falta de médicos. Ele acompanhou, inclusive, a situação desesperadora de uma paciente que estava tentando atendimento para um parente. Vamos ver. Eu estou aqui ao lado da Marta Gifoni. A situação dela também é muito parecida. Ela também ficou aqui na batalha para conseguir atendimento para o pai dela, aqui na nova emergência do hospital. E como é que foi? Assim que ele chegou, como é que foi o atendimento que ele recebeu? Bom, ele ficou três dias numa cadeira, sentado numa cadeira, no corredor. Ele tem insuficiência renal crônica, é cardiopato em último grau. E ontem é que conseguimos uma marca dentro de um consultório porque ele desfaleceu, entendeu? Então, assim, a situação é desumana, crítica, triste para a gente que está assistindo, vendo parentes, amigos, porque pode acontecer com qualquer um. Uma unidade nova, né? Recém-reformada, inaugurada no dia 28 de fevereiro. Nova, com superestrutura. É um pecado até não ter profissionais suficientes para que essa unidade venha a funcionar. E é isso que a gente está querendo. São médicos, funcionários que possam estar atendendo a população. Que essa unidade venha a funcionar. Só isso. É um direito que todo cidadão tem. É a saúde e a educação. Obrigada, Marta, pelas informações. A gente pediu resposta ao Ministério da Saúde. Eles mandaram o que a gente pode chamar de resposta padrão. Que as novas contratações vão ser feitas de 35 profissionais. Só que eles já tinham mandado essa mesma resposta no dia 14, quando a gente cobrou uma posição com relação a uma inspeção feita aqui no hospital pelo CREMERGE, que avaliou que era necessário contratar mais 900 profissionais. Aí eles disseram que iriam contratar 35 profissionais nos próximos dias. Isso lá no dia 14. A gente pediu uma nova resposta ontem. Eles mandaram essa mesma resposta. Ou seja, esses próximos dias nunca chegam. E a obra aqui, só para a gente relembrar, custou 21 milhões de reais. Durante muito tempo, o Hospital de Bom Sucesso funcionou naqueles contêineres. E aí, quando eles foram inaugurar essa nova emergência, gastaram 21 milhões de reais. E agora essa informação aí passada pelos acompanhantes de pacientes de que faltam médicos. Olha, Raquel, tem outra informação aqui, que o Conselho Regional de Medicina, aqui no Rio de Janeiro, fez uma reunião. E aí, por causa dessa situação toda, eles bateram o martelo e decidiram suspender o atendimento a partir de sábado. E com relação a essas notas aí, a impressão é que dá, que a gente recebe, né? Essas notas, você recebe, a produção recebe. A impressão é que dá que tem uma gaveta lá, com várias notas prontas lá. Sabe, o que o pessoal está perguntando? Manda essa. O que o pessoal está perguntando? Manda essa. A verdade é que os pacientes estão na mão desse tipo de serviço aí que a gente vê. Quer dizer, inaugura, mas não tem. Tem, mas acabou.